Por alguns momentos que me fizeram quase parar, por alguns momentos que me fizeram quase desistir, por alguns momentos que me fizeram quase largar, abrir mão do meu ministério. Só que o incrível é que em todos esses momentos, Jesus ele fazia questão de me fazer enxergar aquela cruz, ver tudo o que ele já passou, ver por tudo aquilo que ele sofreu e lembrar que a gente é amado por ele, que o sacrifício de Jesus ele não foi em vão. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui, mas quem sabe você está pensando em desistir, quem sabe você está pensando em parar por conta de palavras que foram lançadas contra você, por conta de pessoas que te machucaram ou feridas que não foram cicatrizadas. Mas essa noite Jesus ele te convida a começar a olhar para aquela cruz e começar a enxergar que o sacrifício dele não foi em vão, que a morte dele não foi em vão, que aquela cruz ela não foi em vão, que ele sendo colocado naquela tumba não foi em vão. Escuta. Abri minha bíblia em junho 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Maria levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde estava o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu e os anjos lhe perguntaram, Maria por que choras? Maria respondeu, é que ali estava o corpo de meu Jesus, Só que o corpo dele desapareceu. Então Maria anda pra trás, creio eu que já disposta a ir embora. E é quando o mestre lhe aparece e lhe pergunta, Maria por que choras? Maria por que me buscas? Maria faça um favor, Não me procure entre os mortos, Porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos meus irmãos, Pra começarem a sorrir, Diga pra eles Maria que não acabou, Mas fala que a morte eu venci. Então Maria sem perder tempo foi, Em direção aos discípulos ela acorreu, E disse, E senta todo mundo aí, E deixa eu lhe contar, Como que aconteceu, E até estremeceu, O sepulcro se arreu, E nada vencerá, Será o seu grande amor, Ó morte onde estás, O rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, E pra sempre exaltado, É, E pra sempre exaltado, E pra sempre exaltado, E pra sempre exaltado, É, E pra quem se adorado é E pra quem se erguido E ressuscitou, ressuscitou E outro igual não há 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 Ele está aqui, ele está aqui Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua presença é fogo Sourada, tudo que é mentira Está sendo contribuído, sei que é o ato E ele está aqui Tem glória dele aqui, pode cair Terão que conhecer, terão que conversar E só o Deus e toda a terra e o céu E outro igual não há 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 Sobre a altar E tudo que é mentira está sendo construído Deixou a dor E ele está aqui Tem gole a dele aqui Bal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Terão que conhecer Terão que conversar E se só há um Deus de toda a terra e céu E outro igual Amém